E de pronto um dia de suerte se brilha Escutando o passarinho, ó Aqui é o sabiaco Como você sabe O que você sabe Como você sabe Vak But Light presents Real Men of Genius Real Mentira colgala Hacendo Winnie se bala La patea Mama Mama Cool O 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 Pois é que sou o que eu faça o trouble? Não quero esmervervas por conta O Rua da gravação O Rua da gravação O Rua da gravação Eu gr Na Guerra Slim Mais 20 anos em si mesmo hem memorize valores O que você quer ver como速o eu vou? Falei. É isso aí. Esse aqui é o rio felizarette. Jô toda hora de 국민. Jôeden e eu? Mãe! . . . . . . . . Eu não tô. Não tá até como os caros disso. E tem como se tem. Então é o quanto está餓ia. Eu não tenho. 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 A gente vai pegar uma lata já. A gente vai ficar com uma barriga. A gente vai pegar um barriga, um barriga que eu quero fazer. Vamos lá. O que eu tô a mani... Agora, vamos lá para a gente. Não vem aqui. O que eu sou feita? Vem aqui. Eu não tô com ele Eu não tô com ele O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?